Música Pessoa, hoje tá solta, tá folgada, Walter Trota hoje vai entrar ao vivo no programa da comunidade com um manifesto numa escola Você que tá aí do outro lado fica ligadinho que ele não tá aqui no estúdio, mas ele vai estar no programa hoje Então você que tá aí do outro lado já pode ligar e participar 3307-39-51-3307-3952 são os nossos telefones pra contato Nós temos também o nosso WhatsApp, você que tá aí do outro lado quer participar conosco Mandando fotos pra gente aí pelo nosso WhatsApp 99153-7959 A gente tá conectado, deixa eu ver se o Josemar tá aí Josemar vai pro teu posto, Josemar Josemar vai lá pro teu posto, Josemar Josemar está entre nós, mas não tá lá sentadinho na cadeira, tá aí, tá indo Aê, beleza aí? Vai aí, nossa organizer Miriam já tá esperando pelas suas fotos, você que tá aí do outro lado Não se esqueça que nós temos os nossos quadros também Nós temos o Olha Quem Vem Pro Almoço Você manda a sua foto e diz Eu quero participar do Olha Quem Vem Pro Almoço 99153-7959 Ou então você também diz que quer participar do... Como é o nome do quadro, menina? Diz aí, Josemar Rapaz, deu um branco agora Como é o nome do quadro do amor lá? Rapaz, agora vai Olha, nossa senhora do céu Agora vai 99153-7959 Você manda, é o menino, que situação, né? Você manda pra também a sua foto Eu não quero participar do Olha Quem Vem Pro Almoço Não sei, entendi É, nós estamos em junho, época de arraiá Mas aí, por que isso agora? Ninguém tá nem de xadrez aqui? Ora, não tô dizendo E você também pode participar do nosso Agora Premiado de hoje Que tem o Naoca Restaurante 150 reais ao valor Tô tentando ali identificar ali o papel Ele aparece Aparece Vale Almoço do Naoca Restaurante Tô esperando ele aparecer ainda pra poder ir lá pro nosso Agora Premiado Mas a gente não vai agora, pelo visto Porque não está ali Você que tá aí do outro lado Pode participar pelo 99153-7959 Tem o nosso WhatsApp Tem o nosso telefone A Ingrid já tá lá Também esperando pelo seu contato Fica ligado, você que tá aí do outro lado Que a gente vai trazer informações Você que tá hoje participando Se prepara que a gente tá trazendo muitas notícias pra você Preparamos o programa todo pra você que tá aí do outro lado Com muitas notícias tristes, infelizmente Muitas informações que a gente precisa comunicar com você que tá aí do outro lado Porque infelizmente a gente tem que prestar serviço, né? E a gente vai trazer hoje no programa da comunidade Presta atenção aos destaques que a gente traz hoje pra você Suspeito do homicídio da criança Juliane Souza é apresentado pela polícia hoje A criança de 7 anos foi estuprada, morta e enterrada no quintal da casa dele No Amazonino Mendes, que fica bem em frente à casa da criança Infelizmente ele confessou o crime Já disse que fez tudo sozinho Não teve a participação da família, não! E é importante que a gente vai comentar isso Sobre mais uma vez a atuação da massa A atuação da população diante de uma indignação A gente entende, a gente vai conversar melhor sobre isso depois A gente também vai destacar hoje no programa da comunidade Mototaxista estuprador é preso Ele é acusado de pelo menos três estupros Ele foi preso no Jorge Teixeira, zona leste da cidade É destaque hoje no programa da comunidade Que a gente também vai trazer, infelizmente, notícias tristes Mas a gente precisa dar essa informação pra você Pra você ficar alerta, ficar ligado Porque é muito importante que a gente aprenda a se cuidar E mais, vamos trazer informações também sobre o transporte público Julgamento do recurso que prevê o aumento da passagem de ônibus Em Manaus é adiado de novo A passagem, que hoje custa R$ 3,00 Pode chegar aí a R$ 3,55 Olha só a situação Uma decisão que está causando muita polêmica Uma discussão que está causando muita polêmica Mas enfim, a decisão no Poder Judiciário Foi adiada mais uma vez A gente espera aí que não aumente, né? Apesar dos pesares, a gente espera que não aumente Sabe que a categoria precisa, né? O pessoal aí que é empresário alega que precisa Diz aí, ofereceu, mostrou uma série de números Mas a população está numa situação complicada Como todo mundo Então acho que essa não é a hora de aumentar preços A gente espera aí que a coisa volte ao controle A gente traz notícias da capital E traz notícias também do interior As notícias de Parintins Boi Garantido, sai às ruas e arrasta uma multidão Até a Catedral de Nossa Senhora do Carmo Tadeu de Souza vai trazer as últimas notícias de Parintins E essa preparação para o Festival Folclórico do Boi Bumbá Que a gente vai sempre acompanhando você que está aí do outro lado Tadeu, olha, vou logo dizendo para você Você está trazendo notícias do Garantido Vamos ver se amanhã entra as notícias do Caprichoso E vamos manter equilíbrio aí na história Tanto que eu estou de azul e vermelho hoje, olha Vamos manter o equilíbrio Nem estava esperando que batesse aqui o negócio Mas a gente acabou combinando com a situação em que Manaus vive hoje O Amazonas vive hoje Que é a expectativa aí do Festival Folclórico de Parintins São 11 horas e 4 minutos É muito mais informação, é muito mais notícia para você que está aí do outro lado É muito mais comunicação e principalmente o Agora O programa da comunidade que já começou Conta com a sua participação também Ligue e participe A gente já está no ar Olha só gente, você que está aí do outro lado Acompanhou aí todos os nossos veículos E principalmente a gente dando para você Mostrando para você aí Que ontem completou uma semana daquele acidente trágico Em que um fio de alta tensão acabou desprendendo lá do poste E atingiu uma série de pessoas que estavam jogando bingo beneficente Bem na frente de uma igreja Pois é, nesse caso aí pelo menos duas pessoas morreram Um casal, marido e mulher E o filho deles, a filha deles ainda segue internada Que é uma criança de um ano Notícias tristes, né, que a gente traz para você E infelizmente uma semana depois desse caso Uma semana depois dessa tragédia Já se tem um laudo da Eletrobras Amazonas Energia E principalmente tem muita gente internada ainda E gente que reclama falta de assistência Vamos acompanhar na matéria? Aqui na tela No corpo, as marcas Na memória, o trauma Para a gente foi um pesadelo Eu nunca vou esquecer da minha vida Nunca De tu acordar de noite E sentir teu corpo choqueando Tu tem pesadelo Maria é uma das sobreviventes do acidente Que matou um casal E deixou 12 feridos Depois que um fio de alta tensão se rompeu Foi no último domingo Enquanto os fiéis de uma igreja evangélica Participavam de um bingo beneficente Na comunidade da Charpe Na zona leste de Manaus Joelma também foi atingida Pela descarga elétrica Mas eu não consigo Olhar assim né E ter medo do fio cair Mas foi Não tem nem como explotar Porque é muito triste mesmo Este peixeiro estava no dia da tragédia Ajudou a resgatar os sobreviventes Aí peguei um pedaço de pão e saí Aí fiquei brigando com o fio Quando eu olhei só tava só eu Aí eu saí tirando de cima E pensava, pensava, caramba Tava tudo A empresa de energia Divulgou o resultado do laudo Que causou o acidente De acordo com a Amazonas Energia O laudo técnico apontou Que o acidente foi causado Pelo corte de linha de papagaio Com cerol Segundo a empresa Cinco dos sete fios Que compõem o cabo Foram cortados Os dois que sobraram Não suportaram a tensão Do próprio cabo Causando rompimento Segundo os moradores A brincadeira de papagaio É comum por aqui E as linhas ficam presas Nas fiações Já outros afirmam Que no dia do acidente Não tinha ninguém Soltando papagaio no local Tinha um papagaio velho Lá pendurado Que ia fazer um tempão lá E isso que eles levaram Pra confirmar Que tinha sido papagaio Mas não Papagaio já tava muito tempo E na hora Não tinha ninguém Uma semana depois do acidente A empresa de energia Já substituiu os fios De alta tensão Mas algumas vítimas Reclamam da falta de auxílio Aí vieram aqui só uma vez Disseram que ia ajudar Até agora nada E eu tô precisando De tomar remédio Porque eu não tô bem ainda Dói minhas pernas Meu joelho dá aquele choque Cinco vítimas A maioria crianças Continuam internadas Em hospitais da capital No ano de 2015 Nós tivemos 39 incêndios Gerados pela eletricidade No estado do Amazonas E 35 só em Manaus Manaus foi a capital Com o maior número de incêndios Gerados por eletricidade No Brasil Isso nos deixa Triste Porque a maioria das situações Podem ser evitadas Em relação à instalação elétrica Só este ano Foram 31 ocorrências Assim A gente vê ali O laudo Que traz as informações Pra gente Traz as notícias Desse caso aqui Que deixou muita gente Assustada Deixou todo mundo Muito chocado Com essa notícia Infelizmente Com essa situação Com essa ocorrência triste Que causou muito desespero Para as pessoas Ali da comunidade da Charta E causou muita tristeza Aqui entre nós Que precisávamos Passar essa informação Pra você Óbvio que o laudo Quando diz Que foi ocasionado Por causa Da situação De Serol Linha de serol E papagaios Não é que necessariamente Daquele dia Alguém estivesse Brincando de papagaio Na hora Mas a constância Do serol Da linha do serol No fio de alta tensão Acabou causando Esse desgaste E esse rompimento Reiterado Dessa fiação Óbvio que fica fraco Tem que considerar ali O peso do fio De toda a extensão Do fio O peso está ali O fio pesa É um fio De cobre Eu tenho a impressão Que é de cobre É um fio de cobre Que pesa Então ele tem Cinco voltinhas Tem cinco outros Fios pequenos Entrelaçados Para formar o fio De alta tensão Rompe Tem sete Rompe cinco Fica dois Óbvio que esses dois Serão rompidos também Então é isso Que a gente está Aqui discutindo E foi isso Que a Eletrobras Amazonas Energia Trouxe e explicou Não que necessariamente Naquele dia Alguém estivesse Brincando de papagaio Mas o peso do fio Com o conjunto Com o comitante Com os cinco Outros fios Pequenos Arrebentados Foi o que ocasionou O rompimento Dessa fiação E o choque Que essas pessoas Levou literalmente Ocasionando aí O óbito De duas Duas pessoas morreram E ainda seguem internadas Outras tantas É importante a gente Trazer para você Que está aí do outro lado Que é preciso Dar assistência Quando uma empresa Acaba fazendo aí Por causa de Serviços Ou serviços Que foi Que faltaram Ser executados Ou realizados Ou ainda A ação de terceiros Mas que cabe A concessionária Fazer a manutenção E cobrar Tomar as providências Para trazer segurança Naquele serviço prestado A empresa precisa Atender aquelas pessoas Ainda tem pessoas Que precisam De atendimento médico Ainda tem pessoas Que estão em tratamento De recuperação Por causa desse acidente Mas a empresa Precisa prestar esse auxílio Estar ali Presente Dar o número De alguém Esse número Precisa ser atendido A qualquer hora Do dia ou da noite É assim que se funciona Não pode deixar Essas pessoas Sem atendimento Vamos lá Você que tem Do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade A gente vai trazer Informações para você Que está aí Principalmente mudando De assunto Falando sobre Transporte público Você que pega ônibus E hoje paga 3 reais Na sua passagem de ônibus Vamos lá Sabe que não é de hoje Já tem mais ou menos um mês Que está essa discussão aí Sobre o aumento Da tarifa de ônibus Já tem uma decisão Autorizando esse aumento Para 3 reais e 55 centavos E essa decisão aí Teve o recurso E a gente espera Que seja definitiva Que realmente aumente Ou não aumente Essa questão da passagem de ônibus Para que as pessoas Possam se posicionar Por enquanto Não foi reajustado Apesar de se ter Uma liminar Vigente Valendo Autorizando O reajuste Teve um recurso Esse recurso Deve ter causado Efeito suspensivo Dessa decisão E aí a gente vai agora Acompanhar as informações Com o Danilo Alves Que vai trazer para a gente Se realmente o que está acontecendo Vai aumentar Não vai aumentar 3 reais hoje A pessoa pode começar A pagar 3 reais e 55 centavos Danilo Alves na tela Vai trazer as informações Para a gente Danilo Pois é Depois de ser adiado Por 20 dias O julgamento do recurso Onde decide Se haverá aumento Na passagem de ônibus Aconteceu Que no Tribunal de Justiça De acordo com A assessoria Há 3 desembargadores Que decidem Se há ou não O reajuste da passagem Esses são Domingo Chalube Ari Moutinho E Sabino Marques Houve 2 votos a favor De Ari Moutinho E Domingo Chalube No entanto Sabino Marques Pediu vistas do processo Vale ressaltar Que 2 processos Sobre o reajuste da passagem Já tramitam 1 Aqui no Tribunal de Justiça Onde o desembargador Paulo Lima No último dia 8 de maio Acatou o pedido Da Prefeitura Para que fosse mantido O valor de 3 reais E outro No Superior Tribunal de Justiça Onde no último dia 17 de maio O ministro Francisco Falcão Negou o pedido Para que fosse mantido O valor Pela Prefeitura Vale ressaltar também Que o próximo julgamento Vai acontecer No dia 20 de junho Olha só, né É uma discussão Que a gente precisa aí Travar Que os órgãos de defesa Do consumidor Precisam aí Sentar Fazer realmente Uma mesa redonda Com o Sinetran Para poder chegar A um consenso Por que que eu digo isso? Digo isso porque O Sinetran Alega que precisa Aumentar a passagem De ônibus Por causa da defasagem Do valor Eu já tenho muito tempo Que está sem esse reajuste Em contrapartida O usuário do transporte coletivo Precisa também desembolsar mais dinheiro Nesse momento de crise Tem muito usuário Que está desempregado Que precisa ter o dinheiro Para fazer as entrevistas De emprego E você imagina Nesse momento Em que uma pessoa Que está desempregada Gasta 6 reais por dia No mínimo Para ir e voltar De uma única entrevista Então tudo isso Precisa ser discutido Precisa ser debatido O prefeito já veio aqui Já disse que não vai aumentar Esse valor da passagem Nem que ele seja preso Ele já disse isso Então quer dizer É uma situação complicada Para se discutir Mas é preciso Que seja discutida Por enquanto O usuário não vai ter Esse prejuízo E o usuário continua Pagando 3 reais Lembrando Que a passagem de ônibus É 3 reais E que são 3 reais E 15 centavos Esses 15 centavos Estão sendo subsidiados Pelo poder Público São 11 horas e 14 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando a gente Vamos lá A gente mantém aqui Essa tensão do programa Porque a gente vai falar Sobre protesto A gente vai discutir Com você que tem do outro lado Walter Frota Eu falei pra você Que o Walter Frota Não estava aqui hoje Mas ele ia entrar hoje E a gente vai trazer Informações pra você Pra ele dizer pra gente aqui Onde ele está O que ele está fazendo E qual é a informação Que ele traz hoje Pra gente Walter Frota Na tela do programa Da comunidade Vai trazer as notícias Pra gente De onde ele está E o que você está fazendo aí Né, Walter? Bom dia Olá, Márcia Lesmar Muito bom dia Muito bom dia Pra você que acompanha O programa da comunidade Olha, eu estou ao vivo Aqui no bairro Alfredo Nascimento Zona Leste de Manaus Essa aqui, ó É a Avenida Marcos Cavalcante As pessoas aqui Estão passando Estão aqui Admiradas Por quê? Porque o nosso link Ao vivo aqui É pra vir falar justamente Sobre uma dificuldade Que os moradores Estão enfrentando aqui Viu, Marcinha? Ó Aqui os alunos Da escola Da escola municipal Aldo Nonato Já estão Desde o início do ano Sem aulas Né, não tem aí Nenhum tipo de atividade Sendo realizadas Aqui na escola municipal É... Aldo Nonato Por conta Dessa reclamação Os moradores Entraram em contato Com a nossa produção E é claro Nós viemos aqui Pra mostrar Essa dificuldade E melhor, hein Mostrar essa dificuldade Conversando com os pais Com as pessoas Que vivem aqui Com os alunos também Que pedem uma explicação Que pedem uma ajuda Para o nosso programa Nós estamos aqui Falando ao vivo Como você vê Eu não estou aí No estúdio com a Márcia Hoje eu venho aqui Pra rua Pra mostrar essa dificuldade E é claro Mostrar aqui no programa agora Que é líder de audiência Nesse horário Por isso que eu estou aqui Marcinha Daqui a pouco eu volto Com mais informações Com mais detalhes Dessa manifestação Dos moradores Dos alunos Dos pais responsáveis Dos alunos aqui Dessa escola municipal Aldo Nonato Que fica aqui No Alfredo Nascimento Daqui a pouquinho Eu volto com maiores detalhes Obrigada Walter Frota Walter traz as informações Pra gente Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Presta atenção Porque nós estamos Em junho Mais especificamente Dia 14 de junho E os alunos Estão sem aula Desde janeiro Desde fevereiro Quando começou o ano letivo Foi em março Foi em março Desde março Sem aula Como é que fica A situação desses alunos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Daqui a pouquinho Walter Frota Vai trazer notícias Pra gente Sobre como é Que vai ficar Essa situação E principalmente Você que tem do outro lado Vai saber direitinho O que está acontecendo Lá nesse bairro E por que Que a gente Está recebendo Essa denúncia Sobre esses alunos Estarem sem Aulas Desde março São 11 horas 17 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Presta atenção Só nas informações Que a gente vai trazer Pra você Você que está aí Do outro lado Está querendo saber Uma dica Você que está aí Acompanhando a gente Quer saber dica É comigo Você sabe que dica É comigo Então presta atenção No que a gente vai trazer Pra você que está aí Viu E olha Você também pode ligar 3307-3951 3307-3952 Vem comigo aqui Que eu vou trazer Uma super dica Pra você Vem Já tem um bom tempo Que eu falo que calcitran É a sua melhor opção Pra combater a osteoporose Vamos ver esse depoimento Eu sentia dores Na coluna Nos quadris E isso me incomodava muito Porque eu sou uma pessoa ativa Então eu fui ao médico E foi diagnosticada A osteoporose Foi aí que eu comecei A tomar o calcitran E foi ótimo Porque aos poucos Eu fui vendo Que eu melhorava E hoje eu não sinto dor nenhuma E posso até dançar Que eu gosto muito Está vendo só Com apenas um comprimido Ao dia de calcitran Você repõe As necessidades diárias De cálcio e vitamina D Além do calcitran D3 Esse aqui que a gente Sempre fala E que você já conhece Eu vou te apresentar O calcitran MDK É esse aqui Olha esse roxinho O calcitran MDK Além do cálcio e vitamina D Tem o magnésio e vitamina K O calcitran MDK Te oferece Uma maior reposição E fixação do cálcio Nos ossos Por isso A osteoporose É combatida com maior rapidez A linha calcitran Está à venda Em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Angélica e Farmabem Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto Você que está aí do outro lado A companhia do programa Da comunidade Ficou esperto na dica São 11 horas e 19 minutinhos E a gente vai continuar Falando de coisa boa Presta atenção Está aqui Olha o que apareceu aqui Olha o que apareceu aqui A gente hoje A gente hoje está com um Sinegrafista muito especial Estão 11 horas e 19 minutos Está conta do recado mesmo, Cris? Dá conta do recado? Está da conta do recado, cara? Sei que tem o pessoal ali fora Querendo te pegar, viu, meu filho? Hoje é o dia Hoje eu quero saber Como é que vai ficar esse desafio Vamos lá Vamos voltar para o assunto, né? Nós estamos aqui na copa Do programa da comunidade Vale o que você que está aí do outro lado Quer participar do Agora Premiado Olha o que a gente tem hoje A gente tem na Oca Restaurante Está aqui, ó Vale almoço R$ 150,00 Você que está aí do outro lado Sendo que, gente Pode ser almoço Ou pode ser jantar, tá? O que importa é você ter A pessoa que você quer A pessoa querida Não precisa necessariamente Ser casal, parzinho, não Pode ser também Irmãos Mãe e filho Filho e mãe Não tem problema O que importa é você ir lá No Naoca Restaurante Para participar desse Super Agora Premiado O que você faz? Você vai mandar sua Você vai ligar 3307-3951 3307-3952 Dizendo assim Ingrid Formoso Eu quero participar Do Agora Premiado Porque eu quero ganhar Um Super Vale Almoço Ou jantar Do Naoca Restaurante Presta atenção Você vai ligar A Ingrid vai anotar seu telefone E no final do programa A gente vai fazer aqui O sorteio, né? Vai ligar para a pessoa Quando a gente ligar para a pessoa A pessoa tem que atender Naoca Restaurante Não diz alô Se disser alô Perdeu o Playboy Tá? Então tem que dizer Naoca Restaurante Fica ligado Você que está aí do outro lado São 11 horas 20 minutos Você que está aí do outro lado Está querendo aí saber O que mais o Walter Vai trazer para a gente hoje Vai trazer protesto Você que está acompanhando O programa da comunidade Tem protesto Da educação Protesto de alunos De pais de alunos E alunos Que estão sem aula Desde março É daqui a pouquinho Depois do intervalo Você está acompanhando Imagens ao vivo Não saia daí não Não saia daí não Não saia daí não